A Princesa Eire Vila Era uma vez o rei que tinha um só filho. O rei adorava o seu filho, mas estava preocupado. Era a altura de encontrar uma esposa para ele. O problema não é apenas escolher-te uma boa esposa. Há centenas de bonitas e inteligentes princesas. Então, por que estás tão preocupado, pai? A maioria das princesas não são verdadeiras princesas. O sancenho não é por o sancenho real. E na nossa família, os casamentos foram sempre feitos com princesas verdadeiras. Bem, se é isso que estiver feliz, não te preocupes. Estou certo de poder encontrar uma verdadeira princesa. Partirei hoje mesmo à procura de uma verdadeira princesa. E nessa mesma tarde, partiu o príncipe saio de esperança. Montava um belo cavalo de clima da Europa. Em breve, atravessou a fronteira do pequeno reino onde nasceram e entrou no país vizinho, a Silvânia. O rei e a rainha da Silvânia ficaram encantados por ver o pulso. Tinham ouvido rumores de que o princípio procurava uma doida e, por isso, não perderam tempo. E apresentaram-lhe a sua filha, uma jovem de olhos tristes e aspecto pobre. Ficará por uns dias, suponho. Talvez, mas primeiro diga. A sua filha é uma princesa verdadeira, de sangue real. Oh, sim! Isto é, bem, praticamente toda a sua família, exceto a sua avó, são de sangue real. Quem foi a sua avó? Bem, ela era a criada da rainha. O príncipe escondeu o seu desapontamento. Partiu pouco depois. Não podia casar com ela até de uma criada. Em todos os reinos que o visitou, o príncipe ficou desapontado. Uma princesa tinha um niz muito grande. Outra era muito gorda. Outra ainda tinha o cabelo encarapinhado. E uma tinha uma voz desganiçada. Mas o mais importante, nenhuma era uma verdadeira princesa. Durante seis meses, o príncipe viajou por todos os lados, tentando encontrar a esposa que precisava. Mas todas as princesas que encontrou tinham a um defeito. Finalmente, o príncipe desistiu e regressou à casa. O rei e a rainha ficaram tristes ao ver o filho chegar sem uma noiva. Ficaram ainda mais tristes quando viram a solidão em que ele estava. Passaram-se meses e, apesar de continuarem a procurar, não tinham ainda conseguido encontrar uma princesa verdadeira. Talvez não possamos exigir que o seu sangue seja completamente puro. Se ela for bonita e inteligente, não será já o suficiente? Não. A nossa família nunca se contentou com menos. Mas se o nosso filho não casar, não haverá mais família. A rapariga certa irá aparecer. Basta esperar. O inverno, o seguinte, foi muito duro. Choveu sem parar e, arranjadas de vinho, partiram ramos de árvores. O príncipe nunca saía do castelo. Passeava pelas salas, pensando se alguma vez encontraria uma noiva. Uma noite, sentou-se com um livro de poesia, observando as gotas de chuva que batiam nos vidros da janela. De repente, bateram à porta com força. Os criados já tinham ido para a cama. Por isso, o próprio príncipe foi abrir a porta. Uma bonita jovem estava do lado de fora. Estava elegantemente vestida. Mas as suas roupas estavam encharcadas. Desculpe, mas eu perdia-me nos bosques aqui perto. O cabelo dourado voava o sabor do vento. E todo o corpo tremia de frio. O príncipe olhou maravilhado. Para os olhos azuis cristalinos. E sentiu-se verdadeiramente apaixonado. Quem és tu? A princesa te assustou. Atravessámos o bosque, quando a minha carruagem se voltou. O cocheio está muito frio e a minha criada desmaiou. Por isso, decidi procurar ajuda. Perdi-me na tempestade. Entra! Ele ajudou a princesa a entrar e a amperou nos braços, quando ela desmaiou. Chamou os criados. Mandou-os procurar a carruagem da princesa, para ajudarem os criados dela. Depois falou com os pais. Esta é a rapariga com quem quero casar. Veremos. Quando ela estiver melhor, eu mesmo falarei. Princesa te assusta. Foi o que ela disse? Hummm. Depois de salvarem os criados da jovem, o rei, a rainha e o príncipe encontraram-se nessa noite, com a suposta princesa de Sustromo, numa refeição ligeira. Tem sido muito urgentes comigo. Não há nada. É o nosso dever. Eu acho que não conheço o seu país. Sustromo fica muito longe daqui. A princesa descreveu o seu país. Que ficava nas montanhas. Respondeu a todas as outras perguntas que o rei lhe fez. Pouco a pouco, o rei ficou convencido de que ela era uma princesa verdadeira. O príncipe, esse, estava convencido há muito tempo. Ele estava tão apaixonado pela arda-parilha que nem tocou na comida. Mas a rainha não se convenceu tão facilmente. Por isso, decidiu fazer uma experiência. Passará que esta noite seria um disparate tentar viajar com este mau tempo. Eu mando preparar-lhe um quarto. A princesa aceitou-lhe um pouco. E a rainha dirigiu-se rapidamente para o quarto de hóspede. Ordenou que tirassem o colchão da cama. Depois pegou-lhe uma pequena ervilha e colocou-a no meio da cama onde a princesa iria de novo. Por cima da ervilha, ela ordenou que colocassem 20 mais fofos colchões de penas de gás. Veremos o que se irá passar. A noite passou e o dia a seguir também morceu com um sol brilhante. A rainha levantou-se cedo para saudar a jovem princesa. Como dormiu a noite passada? Lamento dizer isto. Este imunho é tão horrível. Não consegui pregar o olho. Só era tão desconfortável. E alguma coisa dura sobre os colchões. Escutava-se com uma faca. Ou comportou-se com pisadoras. A rainha sorriu, contente. Ninguém senão uma verdadeira princesa poderia notar a presença de uma única ervilha debaixo de 20 colchões. Apenas uma verdadeira princesa de sangue real poderia ter uma pele assim tão delicada. O princípio estava a pé de algum tempo. Andando para trás e para a frente. E estava ansioso por ouvir a decisão dos seus pais sobre a jovem princesa. Quando a rainha dos bons dias, ao filho, sussurrou-lhe a ouvir. Nada tens a recear. Se esta jovem trajada, pede-lhe em um casamento. Ela é uma verdadeira princesa. Não há dúvida alguma. O príncipe correu para falar do seu amor à princesa. E esta também lhe confessou que o amava. O casamento foi realizado na primavera. Dizem que nenhum casal real foi mais feliz. A ervilha, que trouxera tanta felicidade aos recém-casados, que nasce parte do tesouro da coroa e uma das suas mais valiosas joias. Se houver novidade da verdade desta história, deixem-no ir a um pequeno reino no cimo das montanhas do norte, onde todos adoram comer ervilhas. Vitória, Vitória, acabou-se a história.